Tem algumas perguntas para o deputado Fantasini, que diz o seguinte, como fica a análise de conteúdo da TV fechada? É uma programação diferenciada? Essa pergunta é muito interessante, porque realmente cada vez mais os canais, as TVs a cabo, têm uma ampliação muito maior, e elas são praticamente programas de publicidade com intervalo de desenho ou alguma outra coisa. Outra, para o deputado Fantasini, é que gostaria de saber se há alguma ação em relação ao programa pânico na TV. Como fazer funcionar o Instituto Jurídico da Concessão Radiofônica como instrumento de pressão política, efetivo na cobrança da responsabilidade social das empresas concessionárias, quando as concessões são passadas de geração a geração, familiar, tratada como direito adquirido? É, dentro desse conjunto de perguntas, como é que o senhor vê também essa articulação, que até quem financia a marcharia já vem sendo feita, uma ampliação de sociedade civil, mercado e esferas políticas? Eu acho que darei para o senhor também colocar alguma reflexão em cima disso. Bom, como fica a análise do conteúdo da TV fechada? Bom, quando nós iniciamos a campanha, a nossa preocupação era, dentro da nossa pequena estrutura e da nossa limitação, trabalhar com aquilo que mais atinge a sociedade brasileira. Nós temos mais de 100 milhões de aparelhos de televisão no país, ou seja, 98% da população brasileira tem acesso à TV aberta. Sempre quando chega qualquer tipo de denúncia na TV fechada, nós também procuramos fazer análise e também fazer os encaminhamentos. Não é a prioridade da campanha, até por falta de estrutura, por falta de apoio. Então, nós temos um conjunto amplo de problemas que nós não temos como superar. porque a sociedade civil praticamente está fazendo um papel que o Estado deveria fazer. O Estado deveria criar condições de se ter um conselho, de se ter um controle social sobre toda a programação televisiva. Não na perspectiva de censura, porque nós somos contra a censura. Eu digo sempre que nós, no movimento de direitos humanos, lutamos no período da ditadura contra a censura dos generais. Conseguimos derrotar. Agora, a gente tem que lutar contra a censura dos concessionários, porque as emissoras de televisão decidem quem pode e quem não pode falar. Qual é o tema que pode ser tratado e qual é a abordagem que se dá. O pânico na TV está sendo acompanhado. Nós gastamos praticamente dois anos para pegar o João Cláudio. Não é fácil, porque essas redes têm conjuntos de advogados que recebem muito bem, têm toda uma estrutura. Então, nós passamos fazendo acompanhamento às entidades de homossexuais, entidades ligadas às mulheres, fazendo, gravando os programas, para que nós tivéssemos a prova material. A questão jurídica é muito mais complexa. Então, nós estamos também no mesmo passo, trabalhando nessa perspectiva. A gente acha que, em breve, nós vamos ter todos os elementos, uma vez que não há o diálogo, há uma recusa sistemática do teatro, nós achamos que vamos conseguir esses elementos. Concessão. A nossa lei de concessão é de 1962, na época da ditadura militar. É uma vergonha no Brasil. Oito famílias controlam todos os meios de comunicação. Mais vergonhoso ainda, que aqui no Brasil é permitida a propriedade privada, ou seja, quem é proprietário de concessão de televisão, é proprietário de concessão de FM, é proprietário de concessão de AM, é proprietário de revista, é proprietário de jornal. Mas é aqui, é um escândalo total. Por outro lado, temos 36% de senadores detentores de concessão de radiodifusão e 21% dos deputados também detentores. Ou seja, como é que muda essa lei? Ou há pressão social ou não há mudança. Eu acho que nós estamos num momento que é extremamente oportuno para falar da democratização dos meios de comunicação. Nós estamos no processo da digitalização. O Estado brasileiro e as emissoras tentam vender essa história da digitalização como sendo só a melhora da qualidade da imagem, sem chuvisco, sem fantasma. Isso é pouco. Por detrás disso tem muito mais. O espectro para a transmissão analógica, essa faixa, hoje é possível uma emissora. Digitalizando, vai ser possível, nesse mesmo espectro, oito emissoras. Com quem ficarão essas oito emissoras? Com as mesmas que estão no sinal analógico? Ou nós vamos fazer a democratização, possibilitar a liberdade de expressão, não só para o setor da sociedade, mas para o conjunto da sociedade? Pedrinho, tem duas perguntas aqui para você. O primeiro diz o seguinte, o acesso à internet também, podemos dizer que ela se tornou totalitária. Tem o outro que diz o seguinte, sou mãe, professor, precisamos lembrar a sala de aula aí, que a nossa sala de aula ainda está no tempo da caverna. Ou seja, muitas vezes a relação fora da sala de aula é mais importante e mais instigante, tem mais coisa instigante a fazer. Se vocês prestarem atenção ao que está acontecendo com os que vivem assim da internet, os psicólogos hoje estão identificando duas doenças ligadas a isso, que se chama a cronofagia e a dataholics. Dataholics é a adicção aos dados e a cronofagia, a necessidade do novo. Eu vejo isso muito ligado à questão, então, de como a televisão, ou como a mídia, como a imagem, toma conta da pessoa. Então, há uma espécie de tomada, de assalto, da pessoa. Só que é diferente da TV, por exemplo, de canal aberto. Na internet, esse assalto é dado através do que a gente poderia chamar de adicção midiática. Quanto à escola, gente, aqui há realmente a era das cavernas, é muito pior. A nossa escola está ao menos 20 anos defasada. Porque a gente entra na escola, aprende o quê? Primeiro, segundo, terceiro grau. Lê, escrever, lê, escrever, lê, escrever. Indo jornalismo lá, lê, escrever, lê, escrever. Peguem 100 jovens, perguntem para eles, na última semana, porque se aplicava um dia só, não lê. Quanto tempo eles leram? Vocês vão ver que vai vir uma hora, duas. Quanto tempo escreveram? Alguns minutos. Agora, quanto tempo viram a imagem? No mínimo 30 horas. Porque a média brasileira é 4 horas por dia. Agora, a nossa escola educa para ver a imagem, para analisar a imagem, para detectar a imagem, para decifrar a imagem, para ler a imagem, a alfabetização para a mídia. E a imagem tem um tremendo de um poder, porque ela realmente toma conta, né? A questão, gente, é o formato, a maneira, não é tanto o conteúdo. É o jeito como a imagem toma conta. Então, bem aqui está o ponto da alfabetização para a mídia. Como seria interessante se os professores começassem, eles, a se alfabetizar? E esse, eu acho que é um ponto fundamental. Eu fico no final, assim, dessas coisas com a sensação de incontratitude enorme, sabe, gente? Não sei se vocês também ficam, mas isso é bom, porque está dentro daquele crescimento que a consciência que o professor Pedrinho me falou. Então, eu saio daqui assim como buraco e espero que a gente preenche esse barco e essa coisa. Obrigado.